Música Desde 1995, que centenas de animais procuram refúgio na Agir. Situado no Monte da Moenda, este abrigo provisório debate-se agora com alguns entraves à sua permanência neste local. A vizinhança desta quinta está insatisfeita com as instalações da associação. Os proveitos que aqui vêm trazer também andam aí deitados em cima do trigo, das coisas todas, das fabas, estragam para aí tudo. A gente pode apanhar umas doenças, os animais deitarem-se em cima das coisas para comerem. Por isso eu sou contra isto, só por isso. Havia não ter mais condições aqui para terem aqui o canilho. O canilho não tem condições suficientes para estar aqui. Por outro lado, a Câmara Municipal de Paiares também não se tem mostrado muito disponível para ajudar a instituição. Temos que construir um canilho, não aqui. Aliás, temos um terreno que foi cedido para esse fim por um particular aqui em Paiares e que só não foi realizado devido à obstrução da Câmara, que inicialmente anuiu e depois andou durante 4 ou 5 anos em empatar, digamos assim. No fim de 4 ou 5 anos, o Sr. Presidente da Câmara diz que afinal já não lhe interessava fazer o canilho naquele sítio porque entretanto tinha começado um bairro social. Enquanto não há ajuda por parte da Câmara, vai valendo o empenho de voluntários. São animais que encontramos na rua, abandonados, outros acidentados e tratámos o melhor possível, enfim, para melhorar o sofrimento do animal. Fica a esperança de um entendimento entre a Câmara Municipal de Paiares e a Agir, em benefício dos muitos animais necessitados. Fica a esperança de um ensino.